E aí, seres humanos! Tudo bem com vocês? Dami a Tocosita aqui para mais um vídeo! E hoje eu vou fazer algo totalmente diferente, seres humanos! Olhem só esse carrinho de tacos aqui! Eu acabei de comprar ele de um outro titio e agora eu vou tornar esse carro pra ele ser o meu carro de vender sorvete aqui no GTA V! É isso mesmo! Eu vou trabalhar como vendedor de sorvete, seres humanos! Agora eu só tenho que levar esse carro lá no titio que customiza carros e aí ele vai fazer todo o trabalho pra mim! Vai ser muito legal porque eu vou poder sair pela cidade com o meu carro de sorvete tunado a todos os quilômetros por hora e vendendo o melhor sorvete da cidade! Se você aí já curtiu essa ideia, ser humano, já clica aí no botão de gostei desse vídeo e se inscreve aqui no canal do ET Dami Tocosita! Vamos acelerados diretamente pra tunagem desse carro! E eu já estou chegando aqui na Loa Santos Customs e é aqui mesmo que eu vou deixar o meu carrinho! Eu vou estacionar aqui e vou mandar uma mensagem pro dono aí pra ele vir pegar! E pronto, seres humanos! Aí é só eu voltar amanhã até aqui nesse mesmo horário e o meu carro já vai estar pronto! E aí eu vou mostrar pra vocês o melhor carro de vender sorvete aqui do GTA V! Agora eu vou diretamente pra casa do Michael porque eu vou ficar lá até o meu carro ficar pronto! Seres humanos, o meu carro já está pronto e eu estou chegando aqui! E vocês estão preparados? Olhem só o meu carrinho de vender sorvete! Que da hora! Olha só que legal essas rodas que ele colocou! Tem um boneco de neve ali em cima e tem aqui todos os sorvetes e todas as coisas muito geladas! Aqui tem uma geladeira que vem de refrigerantes! Isso tudo nesse meu carro super tonado! É um mega carro de vender sorvete! E agora eu vou estar mostrando ele pra vocês aqui por dentro! Olha só, seres humanos! Esse daqui é o meu carro por dentro! Olha ali! Aí tem a máquina que faz o sorvete, que faz suco! Tem aquela máquina de refrigerantes! E tem um mega ar-condicionado que deixa tudo gelado aqui em cima do carro! Ainda tem mais um nitro! Tem um neon aqui nesse carro! Olha só! Ele tem neon também! Eu nem tinha pedido pra colocar! Mas ficou muito legal, seres humanos! É azul embaixo do carro! Isso é um neon! E a placa que está escrito Snowman! Que é tipo Homem de Neve! Ou o cara que vende sorvete! Ih, que estranho! Olha só! Que loucura é essa? Parece que está tendo um tiroteio aqui, seres humanos! Olha o bandidão aqui! Toma essa, seu bandido! Já atropelei ele! Eles estão atirando em mim! Mas nada vai acontecer! Porque meu carro é blindado também, seres humanos! Agora, eu quero estar mostrando pra vocês que eu consigo rampar também com esse carro! Porque ele é um ótimo carro, muito veloz! Eu vou ativar o nitro! E olha só! Uou! Olha a rampagem! Uou! Eu rampei com o meu carrinho de sorvete rapidamente! E agora, seres humanos, nós vamos para um local testar o top speed do meu incrível carro! E nós já estamos aqui acelerando pra caramba! E lá vamos nós! O carro do sorvete já está a mais de 100 km por hora! Está muito acelerado! Chegou a 139 km! Agora vamos ativar o nitro! Uou! E ele colocou um limitador de velocidade nesse meu carrinho! Basicamente, ele colocou um limitador pro meu carro não passar de 139 km por hora! Ele poderia ir muito mais rápido! Só que com esse negócio, o carro não consegue passar dessa velocidade, seres humanos! Mas mesmo assim, nós já estamos muito rapidamente! E eu adorei de verdade esse meu carrinho aqui! Olha só que carro legal que eu tenho, seres humanos! É o melhor carro de sorvete do GTA V! Uou! E bom, seres humanos, esse foi o vídeo de hoje com o meu incrível carrinho de sorvete! Se você aí curtiu, clica no botão de gostei e clica num desses vídeos que está aparecendo aí! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL